Bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo de qualidade Eita princesa, essa daqui é abençoada, meus amigos Aqui é o orgulho da R.B. Suíno Olha só essa matrizona aí, ó Primeira cria, graças a Deus, ó Fiz o desmame dela muito bem feito Quando o roco peió, meus amigos, geralmente não pare muito Mas essa daqui, estou muito satisfeito com ela Pariu 10 leitões a primeira cria, certo? Só desmamou 6 Mas aí tem um errozinho de manejo Isso aí ninguém culpa a matriz, certo? Mas o importante é que ela é muito boa Já está amojada novamente Desta vez de Pietran P.O. Como assim, R.B.? Tu tem uma matriz dessa registrada Tudo direitinho e tu vai colocar o Pietran P.O. em cima? Meus amigos, vocês não tem noção Como eu tenho procura aqui de Pietran com duró Se eu tenho a procura Eu tenho que atender o meu cliente Eu tenho que dar meu escudo Então, o que eu faço? Eu, como eu estou sem o reprodutor agora do roco peió Aí coloquei o Pietran em cima dela Vai ser 50% do Pietran e 50% do roco Se eu tivesse com o do roco aqui Eu já tinha feito o verso, né? Porque eu tenho mais matriz Pietran P.O. Eu teria colocado o reprodutor do roco peió Em cima da matriz Pietran P.O. Que é 50% do roco peió Mas estou muito satisfeito Lembro para você Que é importantíssimo Você fazer um trabalho bem feito Em cima do melhoramento genético dos seus suínos Você quer ter lucratividade Você quer ganhar mais dinheiro na sua agricultura Você quer permanecer na sua agricultura Quer sair na frente Quer ganhar mais dinheiro Invita em genética suína de alta qualidade Não escute, às vezes, aquelas pessoas Que dizem, não vai dar certo Não vai isso, não vai aquilo Isso aí, meus amigos É balera de quem não quer ver o teu sucesso Quem quer ver o teu sucesso Incentiva você cuidar, criar E buscar melhoria para a tua vida Aqui eu não estou satisfeito ainda Com a minha genética Eu quero melhorar cada vez mais Mas já é um grande passo Já deu um grande passo Para poder cada dia melhorar a minha genética de suína Então, matriz do roco peió A mojada desta vez De Pietran P.O. Genética da grande Iguaçu Gaiola matriz Pai dos Leitões Virada Geraguano Do meu amigo Jãozinho da P.E.F.S. Então, duas genéticas top de verdade Em breve, estamos também trazendo mais genéticas de qualidade Tudo no tempo de Deus Onde vai a gazete, vai ajeitando Então, certo Aqui, ó Essa gaiola maternidade aqui Estava duas matrizes aqui Tinha uma aqui dentro E a outra aqui Graças a Deus a gente vagou Então, está aqui Essa gaiola maternidade é improvisada Essa daqui, ó A gente tem ela Dois metros e vinte de comprimento Sessenta centímetros de altura De largura A altura dela é um metro Do chão Para o primeiro varãozinho É de vinte e oito a vinte e nove centímetros Aí você bota a última taubazinha aqui Em cima E a outra você divide do meio e pronto Aí vê como fabricar essa taubazinha Essa linhazinha aqui, meus amigos Sete por quatorze Você compra ela dois metros e meio E divide Essa daqui em três taubazinhas Dá três taubazinhas Dá três taubazinhas Então dá para um lado Aí você compra mais dois metros e meio Para o outro lado e pronto Faz do mesmo jeito Então, essa é a tauba que a gente usa Para fazer isso aqui Dá certo também com o ripa também Com o card Mas isso aqui fica mais seguro Fica aí mais essa dica de manejo para vocês Show!